Eu posso conversar com você. Sabe o que eu estou pensando sem ter que te explicar em termos empolados? Nós falamos uma linguagem silenciosa, fluentemente. Gibi, antes que você continue, vamos ser honestos. Você quer? Eu quero. Você sabe que eu quero. Não precisa me convencer para conseguir. Mesmo que você não me convença, você vai conseguir. Põe um cuecão de flanela quando subir numa árvore. Tome cuidado porque você pertence a mim. Querido, o que aconteceu? Não está cantando? Ah, eu não vou cantar se eles não cantarem junto. Ah, querido. Não, meu bem, eles estão estragando tudo.